Olá, para você que me conhece, meu nome é Jorge, mas vamos direto ao assunto. O dia em que Paulo Souza, do canal no entanto, chorou. Para quem sempre duvidou que Paulo tinha sentimentos, essa é uma oportunidade. Então vamos assistir aqui um trechozinho do vídeo ao qual ele tinha uma amizade muito profunda com essa cantora que era super amada e também muito criticada pela forma dela se vestir. Uma coisa é certa, independente de como você seja, você vai ser amado e criticado. Deixando esse assunto de lado, vamos ouvir o Paulo um pouco. Fala, Paulo. Mas primeiro vamos conversar aqui sobre essa força que a Ludmilla Feber teve durante todos esses anos. Ela recebeu um diagnóstico cruel de seis meses e conseguiu, com a sua fé, viver por anos. Ela era um milagre. Ela era um milagre que as pessoas precisavam testemunhar. Era impossível, conhecendo o diagnóstico dela, ver aquela mulher. ministrando durante mais de uma hora. A primeira vez que ela entrou em contato comigo, ela falou muito do meu trabalho, das partes engraçadas, das partes polêmicas e pediu para me ligar. Eu confesso que tomei um susto. Ludmilla Feber, assiste o meu canal. Não casa. Não casa, não casa, mano. E quando ela me ligou a primeira vez, de tantas outras, fizemos inúmeras videochamadas, conversávamos. Eu também definiu você com o seu trabalho, Paulo, como um provocador. É. E passando para te abençoar, meu filho, em nome de Jesus. Declarar a paz de Deus sobre a tua vida, a tua casa, os teus negócios. Deus, a bênção, a proteção, em nome de Jesus sobre a tua vida. É uma pessoa boa. Sempre preocupada com todos. Ela não entrou em contato comigo para fazer isso. Mas ela sempre preocupada, aquela manzona. Sempre preocupada com todo mundo à sua volta. E às vezes, essas pessoas, elas se esquecem de si. Uma pessoa que se preocupa demais com o outro, se esquece de si, cara. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo finalizado. Serve para a nossa reflexão do que é a vida, onde nós precisamos lutar. Eu tinha também uma esposa que lutava muito pela vida. Era para ter falecido muito, muito antes. Mas ela lutava. Assim como Ludmilla também lutou com esse câncer no pulmão. E viveu anos além da expectativa da medicina. Porque Deus permitiu que ela prolongasse os dias dela. Porque a missão dela aqui na Terra ainda não tinha terminado. Então, deixa aí o seu comentário sobre esse assunto. Se você desejar, faça uma visita ao canal do Paulo. Caso queira assistir o vídeo completo, o exáudio de Paulo com a Ludmilla Ferber. É uma coisa exclusiva dele. Está lá. Então, querendo, vai lá. E valeu aí, Paulo. Se tinha pessoas que falavam que não existiam lágrimas em você, ainda está arriscado alguém que assistiu o vídeo e falava que ele forçou muita barra para as lágrimas caírem. Já existe essa possibilidade. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo finalizado. Se achou interessante, compartilhe. Se tem alguma crítica a fazer sobre essa matéria, deixe aí o seu comentário. Porque aqui é interpretativo. Tudo que você concordar ou discordar, eu vou entender como interpretação sua e respeito. Beleza? Se ainda não é inscrito no canal, dá uma força ao velho Jorge Careca aí. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri